Segundo dados da 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, dos 43 centros de educação infantil de Poços de Caldas, apenas 3 têm o alto de vistoria do órgão, o AVCB. São eles Milo Mantovani, Angelina Leandro Eiras e Bentivi. Outras 10 unidades estão com a documentação em andamento para aprovação. O AVCB é a garantia de que o espaço está de acordo com as normas de segurança. Segundo o secretário de obras, o SEI Catavento, aqui no Jardim Kennedy II, será o primeiro a ser regularizado por essa administração. A unidade atende cerca de 240 crianças. Nós estamos em contato com a Secretaria de Educação, trabalho em conjunto da Secretaria de Educação com a Secretaria de Obras, onde nós vamos priorizar as unidades definidas pela secretária para que nós possamos resolver, nesse ano, se possível ainda, as unidades que necessitam uma maior urgência. É lógico que todas as unidades têm uma certa urgência e nós vamos fazer um cronograma dentro dos três anos, a gente está podendo atender o máximo possível de unidades com o AVCB, que é um documento muito importante, que vai dar uma segurança para os alunos e para os pais aqui em Poços de Caldas. O secretário explicou ainda que as adequações demandam recursos e que cada unidade tem uma situação diferente. Nós temos, dentro da previsão nossa de gasto, unidades que vão ficar de R$ 6 mil, unidades com valor mais baixo, a R$ 40 mil, unidades com valor mais alto. O que são as unidades com valor mais alto? Onde vão ser necessários hidrantes. Então, há um custo da administração mais alto para essas unidades. Então, dentro dessa reunião e dessa definição do cronograma, em conjunto com a Secretaria de Educação, nós vamos estar fazendo e dentro do que tiver disponibilidade de recursos financeiros, nós estamos fazendo as melhorias nas unidades.